Música De volta à diversidade, agora você confere o trabalho do artista Plástico Júnior. Música Da admiração surge a falha. Já pensou que de um erro pode surgir uma paixão? Pois foi isso que aconteceu com o artista Plástico Júnior. Eu tinha acabado de me mudar, né? E eu comprei um quadro para decorar a casa e ao ver o quadro, juntamente com amigos artistas plásticos, eles detectaram muitos erros no quadro. E foram apontando cada vez mais erros. Até que eu mesmo decidi começar a pintar os meus próprios quadros. Foi quando surgiu a ideia de pintar Campina Grande, né? Música Eu procurei alguma coisa que eu pudesse utilizar os traços retos, né? A linha reta. E veio a ideia de pintar prédios. Prédios de onde? Por quê? Então, já que era para pintar alguma coisa, eu decidi pintar Campina Grande como uma verdadeira homenagem à cidade, né? Depois de retratar sua cidade natal, as telas em branco deram vida ao nu. Onde eleva já é algo bem expressionista, que são nus masculinos, né? Só a partir de traços, dando a noção que tem alguma coisa por ali, mas sem nenhuma figurativização. Mas, às vezes, os traços enganam a mente. E foi isso que o quadro da bailarina fez com os sentidos do artista plástico. Eu pintei uma bailarina, a minha perspectiva era pintar uma bailarina. E após eu terminar o quadro, quando eu concluí o quadro, que eu fui observar, eu não tinha pintado uma bailarina. Eu tinha pintado um bailarino, né? Com características, com a roupa, o figurino feminino, mas as características masculinas. Essa foi uma grande surpresa para mim na pintura, né? E o amor pela arte cresceu tanto que as telas já não eram mais suficientes. E a saída para a Júnior foi usar de sua arte para decorar sua própria casa, fazendo dela um grande quadro. É um grande quadro, exatamente. Até porque quase tudo na minha casa é feito de reciclagem, é feito da própria arte, né? Pensar num tema, definir traços, presentear alguém. Qual será o momento mais difícil? Eu acho que é presentear alguém com o quadro. É como um filho, né? É algo seu, é uma parte sua. Um artista, ele sabe que o quadro nunca está pronto. É a mesma coisa. Um quadro é como um texto. Um texto, ele jamais está totalmente concluído. Por quê? Porque cada pessoa que lê vai dar uma interpretação diferente, ampliando. Eu acho que a arte já está dentro de mim desde muito cedo. Não perca no próximo bloco a segunda matéria sobre religião e cultura. É só um minutinho. Eu acho que a arte já está dentro de mim.